Aqui no YouTube, tá, galera? E a gente vai jogar Black Switch de novo E o rumo de uma outra trade Porque aquela lá não deu muito certo, né, galera? Eu podia ter aceitado uma trade, mas não deu certo, né? A trade, né? Então, bora logo fazer trade, vai! Alguém senta aí pra trade? Aí! Por enquanto, vamos com uma spider, né? Uma fênix! Uma fênix! Uma light! Caramba, troca uma fênix! Eu vou ali pra conversar, eu vou fazer trade aqui, cara É, não tem nada a oferecer de bom Poxa! Não dá, não dá, não dá, não Agora eu vou procurar uma trade negra Tá difícil achar uma trade boa hoje em dia Se alguém tem dúvida, não sei Eu já achei várias gentis de trade que muda Só que a maioria não queria aceitar Hum, uma pata Eu dou pronto, viu? Eu dou pronto Espero que eu dê pronto e aceite a troca mesmo Ah, cadá-lo? E o produto da loja é engarinhado Não é as mesmas da live que chegou Eu acabei de terminar uma live e já tô fazendo outra, né? Pera, eu acho que deu Que coisa que vale borracha Não sei Tem que dizer que é aquele cara que é um desses Patedá, patedá Ah, com os dois que eu já fiz Tem que fazer trade Trade com os dois, né? Vai, matei Mateu Mateu Cinco Tropa Olha o nome do cara Mateu Cinco Meia, meia, meia É do bicho Será que ele pegou uma barreira Numa borracha Tropa Não acredito que ele vai ser escamado Por mim Foi Fiz a trade, Bianca Agora tem uma borracha E agora um cara tem uma barreira Escamei um cara, galera Bianca Acabei de completar uma trade escamando alguém Tipo, eu tô querendo dizer uma troca que não foi justa, sabe? Mas ele aceitou E agora tem uma borracha Eu dei pra ele numa barreira Eu vou usar uma chave pra abrir aí Agora eu tenho duas frutas do louco Eu ia falar três Uma pata Eu quero pata Eu quero pata Eu já tentei Ficar com esse cara Ele não vai aceitar Churrasco, eu acho Churrasco? Não Mas foi carne Esse foi feito Esse foi feito Feito Escalado Olha, galera Esse hipigoso Eu não troquei com ele, não Bom, bom Eu já troquei com ele Já tentei No caso Será que ele aceita? Será que eu escamo? Bianca Eu vou escamar outro alguém Eu vou escamar outro alguém Eu tô escamando as pessoas Muito fácil Eu só Bianca Eu não escamei outro alguém De novo E se não O cara ia ficar muito triste Eu ia escamar ele Depois que ele descobrisse Falar Churrasco Eu não deveria ter Fintado Não Eu não quero escamar alguém De novo Mano Eu falo sozinho Porque é só V4 Angel e Buda Ah, tá agarrando Pra me ver Eu quero trocar Com esse hipigosto Ele parece que tem fruta boa Estou em busca De magma Tropa Acabei de escamar Alguém aqui Sabe? Tropa E agora Eu tô com Uma borracha Uma spider E uma A grab A melhor Suta que eu tenho É o mais caro No caso Você tem? Trade 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 Spiders E Gravit Bora lá Pra fábrica Mata O meu mesmo Cadê? 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 Ele me quer dizer Coda Prisão Tá aqui no meu sé Morri Ainda bem que eu morri Manda bem que eu morri Ainda bem que eu morri E aí Eu venho fazendo tudo a minha mãe. Não sei, minha mãe. Tudo a mesma coisa. Pois é. Eu venho de olho até com nada. Erro, né? Galera, não ganhei nada. Vem em casa, eu vou ver se eu vim trocando alguma coisa boa, rapidão. Tropa. Era aqui, eu mesmo tava vim trocando alguma coisa. Uma greve, o cara já tem uma greve, tio, ele trocou. Mano, maninho, olha aqui. Olha aqui, minha irmã, que eu tenho. Eu também tenho uma greve. O cara agrupou uma ressurreição sem do nada. E eu nem tenho como amar mais. Até que aqui fora. Perto da de mim. Que é isso? Raça V4, meu irmão. É o V4, sabe? É o V4. É a raça V4 que eu nunca vi. Trade, meu irmão. O cara tá tremelicando. Trade. Trade, mano. Eu acho que eu vou escamar esse bombom. Eu tô achando essa galera, eu só acho. Porque eu tô querendo escamar isso. Eu acho que eu já sei que vai escamar, mas ele não tá ficando. Eu coloquei um monte de fruta aqui. A maioria é rara. Meu Deus, não tô altercada não. Eu já escamei a gente. A borracha. Maninho, sai daí. O que eu consegui escamar alguém, né? Pela primeira vez. Porque pelo menos eu consegui fazer trade, né? Porque trade nesse mundo... Tem três. Qual que é? Lá na frente, Zena. Faltar ele Zena há um minuto. Pra aí poder girar a fruta. O que é o meu de bó? Sefe o Arden, Dom Flamingo e o Arden. Nossa! Nem um pouco de bó? Faltar ele aí. Vai, eu quero trocar que você gosta não. Ah, papapá, papapá minha. Tá logo! Tá logo! Tirei, tá logo. Finalmente Finalmente Uma magma Uma magma eu coloco Uma borracha pela magma O cara já tem O que eu vou fazer Ele ficar com pouca força Mas escuridão Uma escuridão não dava Ela é boa pra pvp a dark Mais né Eu não quero trocar com você Maninho É tudo por vocês Galera Tá Ninguém tá vendo Vou fazer o que agora Galera Eu não tô fazendo mais nada Ninguém tá vendo a live mesmo Olha aqui galera Não cabe ninguém Eu tô fazendo mais Ninguém tá ligado Cadê esse caro Cadê esse caro Cadê esse caro Ah não Não meia Eu acho que eu vou escabinar um bombom Será que eu escabo um bombom Acho que eu vou Combate Eu vou escamar o bombom Eu tô achando que eu vou escamar Por favor Tá bom Tá bom, né? Fiz a trade aqui com ele Ele tava pedindo muito E aí, galera Agora eu vou trocar de servo Essa live tem que durar pelo menos uns 20 minutos Primeiro serve que eu tenho que entrar já foi Já tem gente aqui no café pra trocar Mogi Eu quero trade Eu quero trade Agora eu tenho isso Isso Eu ia colocar uma roça Mas ele já tem Caramba Ah, não Achei que era uma fake Não aceita não Se esse cara ia aceitar Não ia aceitar, né? Ele sabe que é Que não vai Rondimá Please Eu não achei isso Ba... 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 O cara falou uma língua aqui muito louca, velho Desculpa aí O cara falou uma língua muito doida Eu já tenho uma spike de like Galera, deixa o like aí Tô me forçando pra fazer a live, tá? Vai tá lá no YouTube Eu tô gravando pelo outro site Que foi o meu celular Só que vai tá lá no YouTube Ba... Ba... Olha só Desculpa o teu celular Bora botar? Nha Nha Bora botar? Nha Não vai botar? Nha Nha Sim, sabe? O cara não sai dessa trade Misericórdia O cara não sai dessa trade Misericórdia Não sai dessa trade Não sai dessa trade Mas não sai dessa trade Não sai dessa trade Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Eu queria dizer que eu não tenho Eu acho que é isso Se inscreve, né? Não sei O cara não sai da trade Mas não sai dessa trade Não sai dessa trade Não sai da trade Obrigado. um trading galera demorou pra caramba pra escrever isso aqui sabe demorou demorou vai senta ai carinha bora trocar trading por enquanto vamos ver o filho te oferecendo uma spider uma nova tá agora eu vou botar a gravity vamos ver o que que ele tem a oferecer agora uma pata eu não vou aceitar trope eu não vou aceitar não vou aceitar desculpa cara mas eu acho que não vale que tipo é uma mítica não é uma mítica boa mas é uma mítica vem cá 3 mais 3 3 o otato o 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